Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira aula de processamento digital de imagens. Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá! Esta primeira aula trata sobre percepção, aquisição, amostragem e quantização. São os elementos iniciais para o processamento de imagens. Na imagem dessa aula tem algumas imagens, muitas delas são retiradas deste livro aqui, que é o livro que nós vamos utilizar nas aulas seguintes. Processamento digital de imagens do Rafael Gonzalez e do Richard Woods, terceira edição. Roteiro. Então, tem quatro elementos principais que a gente vai abordar durante a aula. Então, mecânica do sistema visual humano, a luz do espectro eletromagnético, sensores e aquisição de imagem, amostragem e quantização de imagem. Se bandas de Macs, é um efeito de ilusão ótica, na verdade. Então, aqui tem o exemplo de uma imagem que está aqui no topo da tela. E aqui o gráfico mostrando como seria essa intensidade, né? Observe que a primeira faixa, são várias faixas verticais, sendo que a primeira faixa, ela é um nível de cinza mais escuro, portanto... Portanto, ela fica mais abaixo aqui no gráfico. Depois, o próximo nível de cinza mais claro, um pouco mais claro, e vão subindo. Então, se a gente pegar uma linha de imagem dessa, a gente vai perceber essa intensidade. Mas o que é que o nosso olho percebe? Percebe que nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui, está mais claro. Imediatamente nesse cantinho aqui, está um pouco mais escuro. Então, nas bordas. No retângulo, se você for andando para a direita, cada retângulo é mais claro que o outro. Então, nessa divisa entre os dois retângulos, o retângulo mais claro aparece com a borda branca, pronto, do retângulo mais escuro. O retângulo mais escuro aparece com a porta mais escura. Ao lado do retângulo mais claro. Contraste simultâneo. Veja só, interessante como é o nosso olho, né? Aqui nós temos três quadrados. Cada um desses quadrados grandes tem um quadradinho pequeno no centro. Sendo que esse quadrado aqui, do centro, parece um pouco mais escuro que os demais. Não é isso? Sendo que os quadrados do centro todos têm a mesma cor. A diferença é que o nosso olho reage com o contraste e dá essa impressão de que esse quadrado parece mais escuro, certo? Então, não é só sobre representar a imagem de forma digital. Às vezes, a representação vai ter uma percepção diferente para o olho humano. Mas, obviamente, a gente não está preocupado com representação apenas para o ser humano. Pode acontecer que a gente queira fazer o processamento para entrar em um algoritmo de visão computacional, por exemplo. Um carro autônomo para detectar se tem um pedestre, verificar se uma pessoa é ela mesma, uma foto, por exemplo. Então, a gente... Mas é interessante discutir que o olho humano tem esses fenômenos. Isso pode ajudar a gente na construção de algoritmos que vão fazer tarefas humanas. Então, algoritmos que vão verificar quem é a pessoa em uma foto. Então, a gente percebe que talvez essas bordas, esse efeito de bordo, na prática, a gente já sabe que isso é importante na tarefa de percepção. Ilusões ópticas. Bom, então, outras ilusões ópticas aqui, por exemplo. Nessa primeira figura aqui, onde é que está o quadrado? Não tem nenhum quadrado, né? A gente imagina que tem um quadrado aqui, mas, na verdade, não tem, né? E tem apenas só esses círculos aqui. Que nem da mesma forma a gente enxerga aqui uma esfera quando não existe. E aqui nós temos dois segmentos... Dois segmentos do mesmo tamanho. É isso? E, na verdade, eles parecem de tamanhos diferentes. O próximo ponto é a luz e o espectro eletromagnético. A luz visível é uma onda, não é isso? Em um prisma, você pode verificar, ou no arco-íris, que você vai ter várias cores, ou muitas pessoas conseguem identificar sete cores, por exemplo, do violeta ao vermelho. O comprimento da onda vezes a frequência é igual a C, que é a constante que representa a velocidade da luz. Certo? Então, quanto maior... Aqui, como a velocidade da luz é constante, quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. Quando maior for a frequência, menor o comprimento de onda. Certo? E o comprimento de onda é medido dessa forma aqui, entre dois topos da onda. Existem diversas ondas eletromagnéticas, né? Na verdade, aqui está representado de várias formas. Energia do fóton, frequência, comprimento de onda. Vamos olhar aqui na frequência, por exemplo, de 10 elevado a 21 até 10 elevado a 5. E aí, nessa escala, nós temos raios gama, raios x, raios ultravioleta, que tem uma frequência maior que a luz visível, que é um espectrozinho bem pequeno aqui nesse grande... Espectro de ondas eletromagnéticas. Infravermelho, que a gente também não enxerga, mas usa muito para câmeras de vigilância, por exemplo, noturnas. Micro-ondas e ondas de rádio, né? A gente usa na telecomunicação. Então, tudo isso são ondas eletromagnéticas. E aqui, nós temos algumas opções. E na luz visível, nós temos... Nós temos várias cores, né? Desde que começa a ultravioleta, começa a violeta, vão passando por várias cores até chegar no vermelho. Luz refletida. Objetos verdes, a gente enxerga ele como verde. E uma câmera também vai captar ele como verde, porque ele está refletindo principalmente os comprimentos de onda, que estão de 500 a 570 nanômetros. Luz monocromática. É uma luz que emite apenas um comprimento de onda, né? E aqui, basicamente, a gente utiliza a imagem monocromática para tratar com a imagem em torno de cinza. A luz cromática. Colorida. Então, é uma luz branca que reflete todos os comprimentos de onda, né? Pessoal, bebe um aguinho agora e a gente encontra o assunto no próximo vídeo, tá bom? Vamos falar sobre sensores e aquisição de imagens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.